Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar Teu cativeiro, meu Deus, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Quem te viu bebendo, vai te ver pagar Quem te viu de bicicleta, vai te ver voar Eu vou te amar para dorificar Quem te viu parado, vai te ver marchar Quem te viu calado, vai te ver gritar Eu tenho uma palavra profética O teu cativeiro, meu Deus, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai virar, vai virar O teu cativeiro, esse é o ano da virada Vai virar, vai virar, vai virar Esse é o ano da virada Esse é o ano da virada Esse é o ano da virada Quem não fala comigo, agora vai falar Quem tinha vergonha de pregar Comece a estudar, Jesus vai te usar Esse é o ano da tua virada Quem tinha vergonha de cantar Quem não fala comigo, agora vai começar a ensaiar Esse é o ano da virada Esse é o ano da tua virada Se a situação te desanima Você vai dar a volta por cima Se a situação te desanima Você vai dar a volta por cima Você vai, você vai, você vai, você vai Diga pro teu irmão que ele vai Dê uma palavra de glória pra ele aqui Oh glória Oh, você vai Vamos lá, Zé Carlos Você vai, você vai, você vai, você vai Você vai dar a volta por cima Você vai, você vai, você vai Você vai, você vai O joré vai, o mel vai, ela vai, a igreja vai Levante a mão quem vai Levante a mão, levante a mão quem vai A igreja que vai, a igreja que vai Quem vai dar a volta? Você vai dar a volta por cima 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 Você vai, você vai, você vai Eu vou dar a volta por cima Quem vai dar a volta por cima, cantida Quem vai dar a volta por cima, nunca perde a fé Você vai, você vai, você vai dar Dá a volta por cima Vai, 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 vai Você vai, você vai Que maravilha! Você vai, você vai Você vai dar a volta por cima Você vai, vai, vai Eu creio que você vai Eu profetizo, você vai Eu ministro, você vai Vai dar a volta por cima Você vai dar a volta por cima